Oi pessoal, eu sou a Tawani Alves do blog Estilo de Vida E hoje é domingo e agora eu estou indo pro encontrinho da Evelyn Hagley E eu vou mostrar tudo pra vocês A gente tá saindo agora E na hora que eu chego lá eu vou mostrando, tá? Então fiquem aí comigo pra vocês conferirem tudo Gente, já tô aqui no shopping E agora eu tô indo lá pra loja que vai ser o encontrinho Eu deixei o Samuel estacionado no carro porque tá super lotado aqui Não tem vaga pra estacionar o carro Depois de 50 minutos de espera a gente tá chegando E ainda tem gente aqui, olha ele Mas já tamo chegando, olha o Diego aqui Olha aqui, minha louca A Evelyn tá ali, ó Não dá pra ver direito por causa do reflexo dentro Mas vocês vão ver Só que tá minha amiga Oi gente Eu vou fazer faculdade comigo, gente A gente se encontrou aqui pra ver a Evelyn Gente, tamo chegando Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E se inscreve no canal já falei Beijo Gente, tô saindo agora de lá da loja Vocês viram aí, né? Ela é uma fofa Ela é muito fofa Mas fofa ainda pessoalmente Muito gente boa Muito simpática Adorei ter vindo aqui ver ela E eu espero que vocês também tenham gostado De assistir esse vídeo De conferir um pouquinho comigo De como foi aqui o encontrinho Com a Evelyn Heck Aqui em Rio Preto Pessoal, já estamos indo embora agora Se vocês gostaram desse vídeo Clique em gostei Se inscrevam no canal Pra vocês receberem todos os próximos vídeos Um grande beijo E a gente se vê no próximo vídeo E aí E aí Legenda Adriana Zanotto